Música Bom, estão me ouvindo bem? Amém? A leitura de hoje, a porção de hoje, o estudo de hoje, ela é a paraxá mais gloriosa que Israel vivenciou. Ela narra a passagem mais importante descrita na Torá, onde Deus se fez presente juntamente com o povo. E todo o povo viu a grandeza, a plenitude do Deus vivo, do Deus soberano. É essa a porção de hoje. Hoje, a porção de hoje tem algo muito especial. Tanto na forma como ela é exposta, quanto na concepção que há por trás da mensagem nela contida. E eu quero que vocês prestem muita atenção na leitura que vamos fazer, porque essa paraxá nos traz grandes ensinamentos. Todas as paraxá, as paraxotes, nos traz grande ensinamento. Mas essa, em particular, é a paraxá, é a paraxote mais gloriosa da Torá. Vou repetir. Esta é a paraxá mais gloriosa da Torá. E foi por isso que eu fiz essa pergunta para Francisco. Você apresentou Isaac numa paraxá que é a mais gloriosa de toda a Torá. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 10, você que nos assiste pelo YouTube, também pode abrir a sua Bíblia, em Êxodo, capítulo 19, versículo 10 a 11. O texto diz assim, disse também o Senhor a Moshê, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. O povo de Israel jamais tinha visto tanta glória descida sobre o monte. Mas havia um requisito que o povo de Israel tinha que se submeter, para que essa glória fosse possível de ser visualizada. E esse requisito era santificar-os. Israel tinha que se santificar no primeiro, no segundo, para que no terceiro dia, Deus se manifestasse, Deus manifestasse a sua presença no meio do povo, visível a todos os olhos do povo de Israel. Na guematria, o número 3 tem elevada importância. Por quê? Porque o número 3 fala da união entre a criatura com o seu Criador. Para a guematria, o número 3 significa a união, a unidade, da criatura com o seu Criador. E foi o que realmente aconteceu ao terceiro dia. Deus desce para estar no meio, para ficar visível, para trazer a sua presença ao povo. Mas era necessário que o povo se santificasse. se santificasse. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém pode ver a glória do Pai sem santificação. A glória da presença de Deus era tão fenomenal, tão maravilhosa, tão espetacular, que quando o povo ouviu os trovões, os relâmpagos, a Bíblia fala isso, que quando o povo ouviu os trovões, os relâmpagos, o som do toque do chofar, quando eles viram o toque do chofar, mas Roberto, o chofar é um instrumento de som, é para ser ouvido, e não para ser visto. Não. A alma do povo foi aberta, a sua alma viu a língua por trás do toque do chofar. O chofar emite um som, chamando o homem a um arrependimento. Se vocês ainda não viram o toque do chofar, um dia vocês vão ouvir. O som do toque do chofar, é como um pedido de retorno, que Deus faz ao homem. É como se o toque do chofar, estivesse falando, retorne ao seu Elohim. E quando o povo ouviu o toque do chofar, e o monte fumegante, tremeu de medo, o povo se amedrontou. E olha o que o povo disse para Moisés. Moisés, fala tu conosco, não Deus, fala tu conosco, mas não fale Deus conosco, para que nós não morramos. O medo era um desespero, na vida daqueles que ouviram, que viram, toda a manifestação da glória de Adonai. O povo ficou com medo. Mas a resposta de Moisés foi imediata. E diz assim, não fiquem com medo, pois Deus veio para vos provar, para revelar a sua presença no meio de vós, para que vocês tremam, diante dele, para se desviar do pecado. Esse é o real sentido do temor a Deus. É fazer com que o homem se desvida do pecado. Se desvida as práticas contrárias, aos princípios estabelecidos na Torá. Por isso, irmãos, que nós conseguimos entender, quando Davi, escrevendo o Salmo 51, ele diz assim, não me lances fora da tua presença, porque não há outro lugar, para se estar mais glorioso, do que a presença do Deus Altíssimo. Mas para que eu e você possamos alcançar essa plenitude, para que eu e você possamos alcançar esta honra, de estar na presença do Deus Altíssimo, nós precisamos passar por nossa santificação. Nossa santificação. lavar nossas vestes. Lá em Apocalipse, não estava previsto não, mas eu lembrei do texto. Lá em Apocalipse, capítulo 3, diz assim, você pode abrir a sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo, estava escrevendo a comunidade de Laodiceia, versículo 15, e fala assim, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Deus estava ali, manifestando a sua glória, ao povo de Israel, e naquele momento, Israel tinha que ser quente. Naquele momento, Israel tinha que ser santo, porque a terra em que eles estavam pisando, era a terra santa, por causa da presença do Deus Altíssimo. E aí, continuando, diz assim, quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, rico sou, e estou enriquecido. Talvez em algum momento, em nossos corações, nós entendemos que somos alguma coisa, nós entendemos que temos algum poder, nós entendemos que somos grandes, mas a palavra de Deus nos mostra quem somos realmente. Nada somos, mas não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, cego, e nu. Aconselho-te, que de mim compres ouro refinado, no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que se vistas, e não seja manifesta, a vergonha, da tua nudez. É isso que nós somos. Nós somos vergonhoso, porque a nossa nudez, nos mostra a nossa vergonha. Mas Deus nos chama, Deus nos chama, assim como chamou o povo de Israel, para vermos a sua glória, a glória manifesta do Pai. A Torá fala mais, a Torá fala que, depois que o povo se santificou, Moisés levou o povo ao encontro de Deus. Você quer encontrar-se com Deus, meu irmão? Talvez você fala que já encontrou, mas talvez você ainda não encontrou. Para você encontrar verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso, aquele que eras, que és, e que haja ser eterno, passe pela santificação, se purifique, retorne dos seus maus caminhos. Era esse o chamado para o povo de Israel naquele momento. E é esse o nosso chamado hoje. Deus quer revelar a nós toda a sua grandeza. Deus quer revelar a nós todo o seu poder, toda a sua glória. Mas nós temos que nos santificar. Nós temos que nos santificar. Mas a paraxá não acaba por aí. E eu peço aos irmãos que se atentem para isso que nós vamos falar aqui agora. A igreja está um pouco dispersa. Mas eu peço que vocês, que vocês possam prestar atenção. Essa noite, eu tinha, todo dia da semana, quem presta o estudo no Shabat, ele faz o pão diário da Torá. Fica incumbido de fazer o pão diário da Torá. Então, cada semana, cada dia da semana, dessa semana, tem um texto que é lido, e aí a gente emite a mensagem do pão diário. E eu fiz toda a leitura dessa porção. Fiz o áudio, encaminhamos o áudio para vocês dessa leitura. Mas eu confesso que a plenitude dessa Torá, dessa paraxá, a plenitude dessa paraxá, só me veio de madrugada. Deus me incomodou de tal maneira que eu não consegui dormir de madrugada. Por quê? Porque eu não tinha me atentado para algo que era tão grande e tão maravilhoso. Talvez o nosso dia a dia, a nossa correria é tão grande, o nosso trabalho nos suga tanto, que nós deixamos de visualizar a grandeza da proporção que há no ensino dessa paraxá. Há um um sode, há um segredo nessa paraxá. E isso me foi revelado e eu vou revelar para vocês agora. Poucas leituras, poucas paraxás, paraxotes, traz o nome de uma pessoa. Poucas. São cinco, salvo engano. A primeira é Noa, Noa, Noé, Corá, Coré, Balak e Finéas, Pinrás, Finéas. E Itro, que é essa paraxá que estamos agora. Esse é o segredo? Não. Isso é só para você prestar atenção no segredo que virá. se não fosse o bastante colocar o nome dessa paraxá de Itro, Itro era um pagão, um sacerdote de Midian, adorava vários deuses. E o nome dessa paraxá especial, o nome dessa paraxá onde a Torá é revelada ao povo, o nome dessa paraxá onde Deus mostra a sua presença ao povo de Israel, é o nome de um sacerdote pagão. Por quê? Qual o sentido? É aí que entram os mistérios da Torá. É aí que entram os mistérios da Torá. Os rabinos ensinam que a maior revelação da luz divina em nosso mundo foi naquele momento. O dia em que o céu e a terra se uniram num só propósito de estabelecer santidade no meio do povo e a nossa paraxá recebe o nome de um sacerdote pagão. Getro, Itro, não fazia parte do povo de Israel. Ele era sogro de Moisés, sacerdote de Midian, não fazia parte do povo de Israel. E eu conversando com o Cláudio lá em casa eu falei Cláudio você sabe o porquê que escolheram o nome Itro para essa porção tão grandiosa tão gloriosa a porção mais gloriosa da Torá escolheram o nome de Itro? Não, porque os rabinos pegam sempre o primeiro a primeira expressão que inicia paraxá eu falei não não é isso porque senão eles poderiam ter iniciado a paraxá no capítulo 19 não é isso havia em Itro e na grandeza do Todo-Poderoso na revelação da sua presença havia uma sintonia uma conexão e por isso o nome foi dado da paraxá foi dado Itro vamos lá no capítulo 18 Getro sacerdote de Midian sogro de Moisés ouviu ele ouviu o que Deus tinha feito a Moisés ele viu ele viu o que vem do Shema ouve Israel ele viu ou ouviu ele ou viu lembra lembra daquela passagem de Yeshua que fala assim bendito aquele que ouve e crê Getro ouviu o que Deus tinha feito como Deus tinha resgatado o povo do Egito com mão forte com maravilhas sendo executada ele ouviu quando Deus abriu o mar vermelho e o povo pôde passar a seco sequer uma gota caiu nos pés do povo mais de 600 mil homens passando pelo mar aberto Getro ouviu e sabe o que aconteceu chamou Moisés ao seu sogro e contou todas as coisas que o Senhor tinha feito a faraó e aos egípcios por amor de Israel e todo o trabalho que passaram no caminho e como o Senhor os livara aí sabe o que Getro fez alegrou-se ele se alegrou na presença ele se rejubilou é rejubilou que fala regozijou-se na presença de Deus e diz assim alegrou-se Getro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel livrando-os das mãos dos egípcios e foi mais além Getro foi mais além Getro disse assim Baru Hashem Baru Adonai bendito Senhor Deus que livrou o povo do Egito da mão da escravidão de Faraó ele vibrou com aquilo que ele ouviu bendito aquele que ouve e crê bendito aquele que ouve e crê naquele momento as palavras de Itro de Getro soaram soaram e chegaram até Elohim de toda glória como algo que estava santificando e purificando Getro Getro não estava simplesmente falando da grandeza de Deus ele estava ali adorando a Deus e disse mais agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses agora eu creio que Deus é o todo poderoso o Elohim único de Israel é o todo poderoso agora eu não estou mais ouvindo agora eu vejo a manifestação do Deus vivo no meio de um povo como disse Jó antigamente os meus ouvidos ouvia falar de Ti mas agora Senhor meus olhos podem contemplá-lo e depois disso Getro foi o responsável pelo maior conselho que Moisés recebeu e que vigora até nas nações atuais até na administração das nações atuais o conselho de Getro ainda vigora Getro trouxe um arcabouço legal para a administração de uma nação Getro orientou Moisés a administrar a proferir juízos a estabelecer valores esta é a conexão de Getro com a manifestação da glória de Adonai por isso que a Torá teve o seu nome porque tanto ele serviu essa conexão irmãos essa conexão ela tem que servir para a humanidade a conexão de Getro com o estabelecimento da glória de Hashem ali naquele momento serviu para a humanidade não serviu para o povo de Israel apenas serviu para toda humanidade toda a humanidade recebeu os conselhos de Getro toda a humanidade recebeu o decálogo dado por Deus toda a humanidade recebeu essa é a ligação esse é o elo que uniu Getro ao estabelecimento da Torá Getro voltou para Median ele voltou ele não seguiu com o povo de Israel mas Getro voltou transformado Getro voltou transformado não importa onde você é não importa se você é judeu ou gentil não importa que denominação você é não importa que sangue você tem o que importa é a transformação que você vive diante de Deus Getro ali foi elevado espiritualmente e é o que a paraxá reclama de nós nós temos que ser elevados espiritualmente a cada dia para que nós possamos ver a glória do Todo Poderoso para que nós possamos ver a manifestação da presença de Deus em nosso meio ao bem dizer ao Senhor Getro louvou e adorou ao Deus vivo e apresentou diante do Pai sacrifícios sacrifícios na segunda vinda do Mashiach do Mashiach Yeshua a segunda vinda dele alcançará as nações alcançará todas as nações todas as etnias e a Torá será a base a Torá será a base daquilo que é certo e daquilo que é errado meu amigo meu irmão que está nos assistindo pelo Youtube e que estão aqui presentes nós temos que nos voltar rapidamente para o Eterno nós temos que retornar de forma rápida e eficaz pois a glória do Eterno está para ser estabelecida e todo o olho o verá a palavra de Deus diz isso todo o olho o verá não podemos perder tempo o propósito da conexão é justamente compartilhar com o seu próximo aquilo que você está alcançando eu não posso eu não vou conseguir ser elevado espiritualmente sozinho eu preciso que você seja elevado espiritualmente junto comigo porque nós somos um corpo que não caminhamos separadamente esta é a conexão dessa paraxá este é o segredo por trás dessa paraxá um conselho de um pagão foi considerado diante de Deus como uma sabedoria dada a Moisés ali Deus recebeu aquele conselho Deus ratificou aquele conselho e por isso vigora até os dias de hoje outra outro exemplo de uma de uma pessoa que não era ligada a Israel que não era judia foi Ruth todos vocês já devem conhecer que Ruth fez parte da genealogia de Yeshua Ramachia sendo ela uma boa vida mas por que porque antes ela disse assim quer ver vamos lá para ver vou ler para os irmãos Ruth capítulo 1 versículo 16 diz assim a Ruth falou para para sua sogra disse assim não me instes para que te abandone e deixe de seguir porque aonde queres que tu fores eu irei e onde queres que pousares ali pousarei eu eu o teu povo é o meu povo e o teu Deus será o meu Deus ela ela era uma moabita ela não fazia parte da descendência de Israel e com essa atitude com essa declaração de amor a Deus com essa declaração de amor ao próximo Ruth alcançou a condição o status de fazer parte da genealogia do nosso machia de Yeshua meu irmão Paulo fala muito bem em Romanos eu já estou acabando Paulo fala muito bem em Romanos aos irmãos de Roma quando ele diz assim porque não é judeu aquele que o é exteriormente nem é circuncisão o que é exteriormente na carne mas é judeu o que é no interior o que é no interior e a circuncisão é a do coração no espírito não na letra cujo louvor não provém dos homens mas provém de Deus talvez você esteja falando assim isso não é para mim isso é só para os judeus não isso é para todos nós que estamos enxertados na oliveira que cremos que falamos igual falou Ruth que o seu Deus que o Deus de Israel será o meu Deus é para este que Deus quer revelar a sua glória é para este que Deus quer descer e revelar toda a sua grandeza e revelar toda a sua grandeza eu não posso fazer acepção de pessoas eu não posso dizer que eu sou mais santo do que o outro porque nós somos iguais nós somos feitos do pó nós somos feitos de carne nós pecamos nós nos distanciamos do Deus vivo mas Deus pela sua misericórdia e graça chama você meu irmão para poder sentir a sua glória para poder sentir a sua glória se hoje estamos aqui estudando essa porção chamada hitro é porque realmente a Torá nos alcançou mas falta ainda alguma coisa irmãos falta ainda alguma coisa falta que o nosso proceder seja santo e irrepreensível diante de Deus Deus disse ao patriarca Abraão ande na minha presença e ser perfeito há dois chamados aí em uma frase só alcançar a presença de Deus e ser perfeito para que todas as nações todos os povos todas as etnias sejam abençoados pela glória do nosso Deus que o eterno nos abençoe que o eterno nos dê vida que o eterno derrame a tua sabedoria sobre nós para que possamos retornar para que possamos retornar ao princípio de santidade com que o homem foi criado o homem foi criado em santidade plena Adão foi criado em santidade absoluta quando Deus fala assim Adão eu estou te fazendo a nossa imagem semelhança eu não estou te fazendo um ser apenas eu estou te fazendo a nossa imagem semelhança é esse retorno que nós devemos ter retornar ao princípio de toda criação da santidade plena e absoluta que o eterno nos abençoe vamos nos colocar de pé Francisco está falando para vocês não irem embora não porque tem uma lembrancinha para vocês para comemorar a apresentação eterno nos abençoe que o eterno te abençoe e te guarde que o eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz a paz que excede todo o entendimento em nome de Exu nosso Messias amém 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 Amém.